Nobre deputado, pelo PCdoB de Minas Gerais, nobre deputada Jô Moraes. Senhor presidente, caro deputado Manato, esta casa durante a semana deliberou que trataria dos projetos relativos à segurança pública. Sem dúvida nenhuma, é um tema em que a sociedade dedica a sua maior atenção. Lamentavelmente, a casa começa por tratar um tema desta complexidade por um foco equivocado. Propõe a redução da maioridade penal, como se este fosse o problema central da segurança pública. Nós estamos querendo tratar um câncer aplicando novalgina. Nós acabamos de ter o relatório da OEA em que diz que 30 mil jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados no ano de 2012. Nós precisamos responder aos problemas que levam a esta situação. Nós precisamos de mais escolas, mais trabalho e menos cadeia. Era isso, senhor presidente. Registro nos anais desta casa.